O Baião Básico em 30 Dias Hoje, após estudar rigorosamente página a página nos 30 dias, o meu baião está muito mais fluido. Eu estou com mais fluência na condução do baião, estou com mais fluência na levada do baião. Então, eu estou gravando esse vídeo como uma forma de agradecimento por esse método maravilhoso que você nos presenteou. E que venha o método intermediário e avançado. E muito som, muito baião e viva os ritmos brasileiros. Muito obrigado, professor. Obrigado.